A reação com ácido clorídrico produz o ânion, de água com ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio é... Mano, ele quis falar isso aqui pra você. O hidrônio é aquele famoso do cara que é formado quando eu pego o HCl ou qualquer outro ácido, forte preferencialmente, em água. E aí o H⁺ nunca fica solto, ele sempre vai tentar grudar com a aguinha pra formar o hidrônio e sobrar o Cl-. Então, e esse cara aqui é o hidrônio? Se você só lembrasse o conceito de aço, de arrenos, ou da existência do H₃O⁺ no meio, quando eu boto um aço em água, você já poderia cortar de cara a letra B, a letra D, de cara. E a C também, porque é H₃O⁺. Sobrou a letra A e a letra E. E aqui, repara que ele nem respeitou a geometria, que a geometria seria uma geometria tetraédrica aqui. Ele nem respeitou isso. Seria piramidal, na verdade, desculpa. Ele só quis falar da estrutura geral. O que eu tenho que pensar, mano? Pensa na água, vamos lá. Começa pela água. A água é um H ligado no oxigênio. E aí o hidrogênio tem um elétron compartilhado com um elétron do oxigênio. E o O é da família 6A, ou 16. Ele tem 6 elétrons na última camada. Então, o O tem aqui dois pares não ligantes ao redor dele. Tudo bem? Quando chega aqui um H⁺, que é um H sem elétron, o que acontece é o que vocês veem no ensino médio como ligação dativa, que é uma ligação coordenada. Esse par aqui se aloja no orbital do hidrogênio, que está vazio, está sem elétron. Quando isso acontece, então, o que eu vou formar? Eu vou formar aqui H, O, H, H, e vai sobrar um par de elétrons no oxigênio. Só que, peraí, eu tenho uma molécula neutra, que é a água. Entrou agora um H⁺ na água. Neutro com algo positivo dá algo positivo. Isso aqui vai ter uma carga total, que vai ser mais. O único erro da letra E é que ele colocou o oxigênio com dois pares de elétrons sobrando, após a formação do H³ ou mais. E fica só um par sobrando. Porque se o O tem que ter oito elétrons ao redor do átomo central, se ele segue o octeto, dois aqui, mais dois aqui, mais dois aqui, mais dois aqui, tem que dar oito. Letra A. O que é oito elétrons ao redor do átomo central,